E é dia de feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, é feira, a banquinha aqui, a banquinha do chicote, quem vai querer? É, pega um, pega dois, paga três, vamos, promoção e pra mocinha, bora! Bom, vamos falar de chicote, gente, sem mais delongas, é o seguinte, já vão deixando seu like, se inscrevendo no canal e tudo demais de bom aí, que hoje a gente vai falar sobre chicotes automotivos, como que você faz aí, como você vai fazer se você não tem o seu chicote aí, vou ensinar uma técnica boa aqui, você montar, isso aqui eu comprei, é um chicote que serve em vários equipamentos, ele serve tanto Kenwood, serve na linha Kenwood, serve em alguns Kenwood, serve em alguns H-Busters, serve em alguns H-Busters, enfim, serve e ele encaixa em muitos, ó, Bravox, só que é o seguinte, às vezes ele vai encaixar no soquete traseiro, que seria esse soquete aqui, vamos lá, já vai dando seu like e se inscrevendo no canal que tá jóia esse vídeo, gente, ó, tá vendo esse soquete aqui, ó? Ele encaixa, ele vai encaixar, mas às vezes não vai bater a fiação, um exemplo. Deixa eu pôr aqui pra mim poder mostrar pra vocês como é que vai ficar isso aí, então. Aqui, vamos lá, ó, ele encaixa, encaixa, vamos ver, ó, você compra um chicote que encaixa aí, mas você vai ter que saber o encaixe, né? Se você não soubesse, pergunta pra mim aí, chama eu no zap zap aí que eu te falo o encaixe do seu aparelho e o que que vai encaixar, ó, encaixou, tá vendo? Só que se você ligar, você vai queimar o aparelho, porque ele não é desse aqui, ó, esse aqui que eu tô mostrando é esse Bravox que tá aqui, o chicote do Bravox. Deixa eu mostrar aqui pra vocês aqui. E aí, pessoal, tudo bem? Dá o like, dê o jóia, se inscreve no canal e bora. Vamos lá, esse vídeo aqui é um vídeo na prática, sem muito lenga-lenga, ó. Vamos lá, tá vendo, ó? Esse tem que ser o mesmo tamanho, né? Só que aqui, ó, vocês vão ver que os fios não batem, ó, os fios não batem, tá vendo? Não bate assim, ó, o posicionamento que eu tô querendo dizer, ó, tá vendo, ó? Esse aqui, ó, amarelo é aqui na ponta, não bate, e o preto é embaixo. Então, o que que você vai fazer? Esse aqui, ó, vou fazer aqui na prática pra você tirar um aqui pra vocês verem aqui, quer ver? Bora lá, bora lá, bora lá, gente. Gente, deixa eu pegar aqui e, ó, um alfinete, tá vendo aí, dá pra ver? Um alfinete. Aí você vê em todos eles tem uma travinha, ó. A gente vai destravar, ó, vamos destravar, hein? Você consegue ver onde eu vou destravar aqui, ó? Com calma. Ó, tem que ser com calma, a trava está aqui, ó. Você empurra pra frente e puxa pra trás. Vamos lá, vamos lá, tem que dar certo, não vou passar vergonha, não. Empurra pra frente, põe pra trás e puxa. Tá vendo? Aí sai, ó. Viu aí que saiu, ó? Ó, saindo, saiu, viu? Agora você vem e vamos inverter aqui, ó, um exemplo, né? Ó, aí tá aqui de baixo por de cima. A gente destrava e faz só essa inversão aqui, ó, pra poder funcionar. Você vai tirar o de baixo e vai enfiar e vai travar. Ó, apesar que eu acho que eu não vou fazer esse chicote aqui pra esse bravox, não. Que eu tenho outro ali já mais fácil, ó. Vou pegar outro. Mas aqui, ó, vou pôr de volta que você vai ver que vai travar de novo, ó. Quer ver? Trava está aqui, ó. Tá vendo aqui o pontinho onde vai travar? Tem um buraquinho, ó. E onde trava, quer ver? Escuta o estravo, hein? Escutou o Feistec? Ó, travou já. E aí você vai fazer, você vai invertendo, você vai desencaixando e vai invertendo. Só que tem que ser, lembrando, o mesmo encaixe aqui, ó. O mesmo tamanho aqui, você tem que encaixar lá, ver se encaixou. Aí você vai modificar, saber a navigação. Vou fazer esse aqui, ó. Quer ver, ó. Tô precisando de outro chicote que eu vou vender. Ah, é. Lembrei, vou vender esses dois retráteis aqui, ó. São aparelhos retráteis, hein, meu? Vai ter o link aí abaixo. Quando eu pôs isso pra vender, vai estar o link aí abaixo. Aí você vai no link, clica aí no link e chega até eles. Bom, aqui tá fácil. Eu peguei um chicote aqui de outro aparelho, ó. Esse aqui deve ser... Eu chamo aparelhos genéricos, esses aparelhos de marcas assim, ó. H-Buster, Napo e Positron, o que mais? Buster com dois O. O que mais? O que mais? Esses aparelhos anciudos. De primeira linha eu chamo Piner, Sony, Kenwood. Piner, Sony, Kenwood. Panasonic eu acho que não fabrica mais aparelhos de automotivo, não sei. Mas eu acho que primeira linha também. Kenwood eu falei também. Enfim. Esse eu chamo de primeira linha. E os outros eu chamo de genérico. Ó, então vamos lá. Vamos fazer a mesma coisa aqui pra fazer o chicote aqui do Bravox, ó. Eu tenho anotações, ó. Eu vou anotando. Cadê a anotação, meu querido? Sumiu. Aparece as minhas anotações. Eu tenho anotação em algum lugar. Calma aí, não sai daí, hein. Calma aí. Aqui, ó. Caixa de anotações e mais anotações de chicote. Se você precisar, ó. Você me pergunta qual que você precisa. Isso aqui, ó. Fui fazendo anotações, ó. Tá vendo, ó. Anotações. Dá pra ver aí. Ó, Cyber. Piner. Originais, ó. Napo e tudo anotado. Por isso que eu fiz um pouco mais bonitinho. Não tão bonitinho assim. Teve outro dia o cara falou que era até uma teia de aranha esses negócios meus aqui. Mas, enfim. Eu sou o homem de aranha. Mas dando pra entender é o que importa. E se não entender, eu faço de novo. A gente conversa pelo Zap Zap, ó. Isso aqui, ó. Não dá pra entender? E aí, ó. Isso aqui é do Piner 1350. Que o encaixe dele é o contrário mesmo. Ah, isso. Cadê outro aqui? Vamos pro outro. Vamos pro outro, ó. Pegar aqui no H-Buster. H-Buster, ó. Se eu precisar, chama aí, ó. H-Buster. Tá vendo aí, ó? Isso aqui, ó. Tamanho dele original. Eu ponho aqui do lado. Porque eu ponho ele em cima do papel e rabisco ele original aqui. E aqui, amplio e ponho aqui, ó. Tudo na mão mesmo, ó. Fala. Um artista, né? Esse é um artista. Merece um... Merece um like. Manda seu like aí, por favor. E se inscreva no canal. Bacana demais. Então, chega de... Tá vendo aí? Tá isso aí. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar... Você não sabe também qual que você vai comprar? Vai lá no Mercado Livre que lá tem vários vendendo chicote. Shopee vende, Mercado Livre vende, LX, eu não sei. Eu já comprei no Shopee, já comprei no Mercado Livre. Enfim. Bom, aí você vai fazer o seguinte. Aqui... Vamos lá. Vamos fazer aqui na prática. Vamos montar um chicote agora do Bravox. Esse Bravox aqui. Guardei a afiação da Bravox. Eu nem sei se eu misturei aqui já de novo, hein. Que maravilha, chefia. Tá aqui, tá escondido. Achei. Bancada de técnico é assim mesmo, hein. Bagunçada. A maioria é. Eu conheci, trabalhei com alguns técnicos aí nesse... Período aí de vinte e poucos anos, pra trinta anos aí, trabalhando com som automotivo. Manutenção na bancada. As bancadas de técnico, amigos meus, colegas de trabalho, era bagunçada, ó. Tá vendo? É tudo mesmo aqui, ó. Então, aqui nós vamos fazer olhando aqui, então, vai. Não vou nem olhar aqui o outro de exemplo. Vou olhar ali. Põe aqui. E eu sei que tem canal um do lado do outro aqui, ó. Canal um do lado do outro. Vamos ver se dá pra aproximar mais ali, pra você ver melhor. Aqui, ó. Tá vendo? Essa marcação aqui, ó. Que só eu entendo, mas, ó. Vou fazer até um papel maior pra depois mostrar pra vocês essa ligação aqui, ó. Que outro dia, uma pessoa lá na... Nos comentários, ela quis saber. Vixe, a mulher tá me chamando lá no portão agora. Deixa eu dar uma corrida lá pra atendê-la. Vou dar uma pausa aqui e já volto, hein, gente. Não sai daí, não, hein. Uma pausa rápida aqui. E aí